Fala investidores, agricultor financeirinário, hoje pessoal a gente vai falar da Manjels Industrial, que é uma concorrente direta da IOSP, é a segunda maior fábrica de rodas para veículos automotores aqui no Brasil, tá? Então pessoal, é uma empresa que eu não conhecia, conhecia tem pouco tempo, quem me indicou essa empresa é um amigo meu, que me chamou atenção para ela, e eu dei uma olhada, gostei bastante dos números, é uma empresa que vem aí de uma reestruturação, então é uma reestruturação na marra mesmo, que não fez recuperação judicial nem nada, e vem apresentado bons resultados, a gente vai mostrar para vocês no decorrer desse vídeo. Pessoal, hoje é o vídeo número 187 da série Scaneando Ações da Bolsa, que a gente está aqui analisando um a um as mais de 400 ações que tem na B3, tá? A série está imperdível, então se você for novo aqui já te convida a se inscrever no canal, deixar o like no vídeo, e lembrando que no finalzinho a gente dá a classificação para o papel, papéis classificados como top, a gente faz um estudo bem aprofundado com vocês aqui no canal. Então vamos lá, vamos falar da Manjels Industrial, ação que hoje é negociada a R$12,49, uma queda aí nos 12 últimos meses de 1,26%. Problema do papel, é um papel que tem baixíssima liquidez, as ordinárias para você ter ideia não tem liquidez nenhuma, já as preferenciais aí tem uma liquidez média de R$30.000, R$949 sendo negociados na B3, ou seja, é uma liquidez muito baixa, muito pequena, um papel difícil para montar a posição, porque tem um gap muito grande lá para você comprar, e também quem está querendo sair, tem uma dificuldade aí gigantesca aí também para sair do papel com essa liquidez tão pequena, né? Quem comprou lá em 2018, né? Praticamente multiplicou seu capital aí por quatro vezes, né? O papel saiu aqui de R$3, e hoje sendo negociado aí a R$12,49. Quando a gente dá uma olhada no PL da companhia, o PL dela é de 0,88, isso significa se o controlador resolver distribuir aí 100% do lucro hoje, em oito meses, o investidor tem o seu dinheiro de volta, tá? Então realmente chama muita atenção quando a gente olha esse indicador isolado aqui, que é o PL. O valor patrimonial hoje da companhia é de R$32,70, negativo, tá? Ela apresentou um lucro por ação aqui de R$14,27, esse valor patrimonial aqui vem porque a empresa vem aí de uma dívida muito grande, né? Então a empresa acabou devendo bem mais do que o patrimônio, então acabou dando esse valor patrimonial negativo. A dívida vezes o EBITDA hoje é de quatro vezes e meia, é uma baita de uma alavancagem, mas lembrando que lá em 2014 essa companhia teve alavancada aí 78 vezes o EBITDA da empresa, tá? Então uma baita de uma alavancagem, quando a gente dá uma olhada aqui na alavancagem da companhia, cada ano que passa eles vêm reduzindo essa alavancagem, acabou que de 2021 para 2022 a alavancagem aumentou um pouquinho, mas mesmo assim eles têm feito um trabalho legal na reestruturação da companhia. Quando a gente olha a margem líquida do negócio deles, hoje a margem líquida está bem melhor do que a da IOSP, da IOSP hoje é de 3%, 2%, 3% e eles estão aqui com a margem líquida de 8,14%. Em 2021 chegaram a ter uma margem aí de 17,30%. Essa margem de 2021 veio porque a gente acabou tendo uma demanda reprimida de 2020 para 2021, então a maioria das empresas desse setor, principalmente do industrial, acabaram tendo aí uma baita de uma margem, tá? O ROE ainda não se reajustou com o lucro atual da companhia, mas provavelmente durante esse recorrer do ano de 2023 vai se reajustar. A empresa apresentou um crescimento médio aqui anual de 15% ao ano em 2022, tá? Então ela tinha um crescimento negativo em 2013, foi melhorando, foi melhorando e hoje está apresentando um crescimento médio aí de 15%. Ponto positivíssimo para a administração aí da empresa. O último dividendo que a empresa pagou aqui foi lá no ano de 2011, que deu 32 centavos por ação, tá? Fechado em 2022 aí com lucro de 62 milhões de reais. Já em 2021 o lucro foi muito grande mesmo comparado com lucros passados da empresa, tá? Que foi aí de 149 milhões de reais. Hoje a companhia conta com uma disponibilidade de dinheiro em caixa de 89 milhões de reais, uma dívida bruta aí de 755 milhões de reais. Ou seja, uma dívida gigantesca em relação aí à disponibilidade de dinheiro em caixa. Quando a gente dá uma olhada aqui no quadro, no controle acionário da companhia, a gente tem um fundo aqui conhecido que só investe em small cap, que é o Organon, né? Um fundo bastante conhecido aí no mercado brasileiro. E a gente tem aqui a família Max Manjels, tá? Esse Robert Max Manjels aí com uma participação importante aqui nas preferenciais. E a gente tem a Manjels S.A., com certeza é da família Manjels, com uma participação aí nas ordinárias de 99,992%, tá? Ou seja, a empresa praticamente aí só tem ações preferenciais sendo negociadas aí no mercado. Quando a gente dá uma olhada no DRE da empresa, a gente vê aí que ficou estagnado, caindo aí durante um bom tempo, passou por um período aqui de estagnação, a empresa passou aí por um momento de prejuízos consecutivos, mas meio que aí desde 2018 eles começaram a mudar a trajetória da empresa aí, acabaram fechando 2021 aí com um baita de um lucro, tá? Deixa eu dar uma olhada no trimestral para olhar o 2022. Bom, pessoal, quando a gente olha o histórico pelo trimestral da companhia, a gente vê que a empresa deu, começou a dar resultado mesmo de 2020 para cá, né? Quarto trimestre de 2020 apresentaram um lucro aí de R$ 81 milhões, Acabou que o primeiro TRI de 2021 prejuízo, né? De R$ 15 milhões. Já em 2021, no segundo trimestre, R$ 150 milhões de lucro, tá? Um baita de um lucro. Terceiro TRI de 2021, R$ 6 milhões de prejuízo. Em 2021, no quarto trimestre, fecharam com R$ 20 milhões. Já no primeiro TRI de 2022, R$ 80 milhões de reais, um baita de um lucro da companhia. Já no segundo TRI de 2022, R$ 18 milhões de prejuízo. No terceiro trimestre, fecharam aí com um lucro de R$ 584 mil. Ela não soltou resultado ainda, vai soltar. A gente crê que vai vir um bom resultado sim, com certeza vai ter peso aí da alavancagem financeira da companhia, que acaba pesando nesse tipo de empresa muito alavancada, né? Acaba tendo um custo maior aí para continuar o pagamento das suas dívidas. Há uma dificuldade aí também em encontrar uma rolagem mais barata da dívida, então acaba impactando diretamente a empresa. Pessoal, é uma empresa legal, eu vou colocar ela aqui em observação. Porém, alguns fatos, algumas coisas que tem que acontecer para ela se tornar uma empresa melhor. Liquidez, elas têm que melhorar essa liquidez. Quem está querendo ser acionista, manda um e-mail lá para o RRI e pergunta se tem tag along ou não as ordinárias, tá? Perdão, as preferenciais. Mas eu vi uma coisa ali que me chamou muita atenção. Um dos controladores tem somente ações preferenciais, tá? Então isso aí já dá uma segurança bem grande para quem quer ser acionista da companhia. Um outro detalhe também que chama a atenção desse tipo de empresa, quando elas dão lucro, dá lucro demais, mas quando dá prejuízo, dá muito prejuízo. É uma empresa que está vindo de reestruturação, subiu muito, saiu de R$3,00 hoje sendo negociada a R$12,00. Então a gente tem que pensar um pouquinho aí se vale a pena ou não, tá? Dá uma estudada, senta, manda um e-mail para o RRI, tira todas as suas dúvidas, que eu acho que vai valer muito a pena você dar uma estudada nessa companhia. Se assistiu até aqui, um grande abraço a todos, bons investimentos e fiquem com Deus. Então, vamos lá.